Olá pessoal, está começando mais um vídeo... Brincando com a Mãe Fábio! E no vídeo de hoje vamos fazer... Gincanas em casa! Bastante gincanas, vamos brincar bastante! Vamos fazer muitas gincanas, muitas gincanas! Bastante gincanas, gincanas muito gincanas! É, mil, mil! Gente, é o seguinte, a primeira gincana a gente vai utilizar copos descartáveis. Então o que a gente fez? Enfileiramos sete copos desse lado e sete copos desse lado. Está vendo? Sete copos. E pegamos cada uma a bexiga. Ela pegou a dela e eu peguei a minha. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a bexiga dentro do copo descartável, assoprar, aí o que acontece? A bexiga, ela entra em atrito com o copo e ela fica fixa. Aí a gente vai pegar o copo e colocar um copo dentro do outro. Assim, tá? Depois que a gente colocar o primeiro, a gente vai pegar o copo que está na frente, encher a bexiga e trazer o copo para dentro do outro copo descartável. E assim sucessivamente. a gente até terminar o set copo, tá bom? A Emily vai dar um exemplo. A Emily vai dar um exemplo. Segura a bexiga e tira a mão do copo. Não importa qual é o lado, tá? Importa que você tem que colocar o copinho dentro do copo, do outro copo. Isso. Agora você tem que pegar o outro e se encaixar um. Isso. Continua. Pega o menor. Eita, pegou o mais pesado. Entenderam? Solta o ar. Eita, pegou o mais pesado. Então, amor, e agora? Qual é a próxima? Próxima gica? Você está vendo esses copos tudo enfileirado aí, cada um? Sim. Fica de um lado e vocês vão ter que assoprar dentro do copo para o copo cair. Até o último. Então a gente tem que assoprar o copo. Assim, ó. É. Não. Dentro do copo, né? De lado, Fih. Você tem que ficar de lado. É, de lado assim, ó. Dentro do copo, ó. Exatamente. Vamos ver. Quem terminar, tem essa competição. Lembrando que é um por vez. Não vale assoprar dois de uma vez, hein? Tá. Vamos lá. Pessoal, agora a segunda gincana, a terceira gincana agora é o seguinte. A gente tem, temos aqui, desse lado aqui, quantas bolas tem? Onze bexigas. De cada lado. De um, de cada lado. Onze bexigas desse lado e onze bexigas desse lado. Então basicamente é o seguinte. A gente vai jogar essas bexigas daqui para lá e ao mesmo tempo ela vai jogar daqui para cá as outras bexigas. A gente tem que fazer isso durante 30 segundos. Eu vou estar? Cronometrando. E depois que a gente passar os 30 segundos, a gente vai fazer a contagem para saber quem foi que jogou mais bexiga um para o lado do outro. Beleza? Tá. Ok. Tá valendo já, hein? Joga, filha. E o tempo está rodando. O tempo está rolando, hein? Joga, filha. Joga, filha. Joga, filha. Eu estou perdendo. Tá quase acabando. Tá quase acabando o tempo. Parou. Ai, que droga. Eu ganhei. Eu ganhei. Perdi? Eu não sei. Vai ter que fazer contagem agora. Não, acho que eu ganhei. As bolas estão todas ali. Minha, acho que eu ganhei. Aí, deixa eu ver quantas bolas ganhei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e nove bolas. Lembrando que cada um tinha onze bolas de cada lado, né? Ou seja... Uma bola e duas bolas. Você jogou mais do que ela, então. Vai, filha. Vai logo, tá pensando. Agora eu quero ver quem vai limpar essa sujeira. Como sempre... Papai! Awww! E diga onde você vai, que eu vou varrendo. Me diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Você vai ter que abrir toda essa slime aí e depois misturar essas bolinhas. Você já derramou-se de abrir, menino? Coloca ela aqui, filha. Ajuda ela a abrir aí a slime. Peraí. Deixa pra balançar. Papai tem que ajudar a abrir. Vai colocando as bolinhas e vai abrindo. Nossa! Isopor isso aqui? É. Isso aqui é isopor colorido. Deixa eu botar, pai. Olha, também. Agora tem que misturar tudo no slime. Nossa, que negócio tão higiênico. Ia montar azul. Põe aqui em cima. Tá caindo, ó. Sabia que era muito. Nossa, que higiênico. Eu sabia que era muito. Sabia, sério, muito. E tem um cheirinho. Cheirinho de queimão. Sabão em pó? Eu sei. Acho que é shampoo, não? Acho que é um shampoo mesmo. Parece shampoozinho. Não assota, não. Tá de chão. É pra respirar? Não respira. Para de respirar. Qual é a sensação que tem de pegar no slime? É horrível. Você não gosta? É molhado. Parece uma meligina molhadinha. Divide um pedaço pra você e um pedaço pra ela. Deixa eu pegar um pedaço. Eu tenho um pouco. Um pedaço de geligina. Vai esse pedaço aqui. Até nem a boca tem. Minha mão tá sendo engolida. Sabia que tem vários tipos de slime? É? Uhum. Esse aqui é um deles, né? Isso. Um dos tipos, né? Exatamente. Tá atropelando as bolinhas, ó. O meu é um cocô. Mas por que tem esse que tá molhado? Não sei. É pra ser igual as menta, pai. Tem umas que é bem sequinha. É tipo gel. E lembrando que isso daí se pegar no cabelo gruda, na roupa mancha, que gruda demais. E no tapete também, na cama. Então só pode brincar na mesa, né? Exatamente. Olha, ainda tá soltando. Essa faz barulhinho, Fia, quando coloca dentro do pote. No pote? É. Ela pega! Faz dentro aqui, ó. Tem que pegar a pressão. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Que nojo. Ai, que delícia. Não, parece um pão de verdade. Vamos para o povo lá. A gente pensa que a Fia... A gente pensa que ele tá peidando. Não, Sofia, pensei que era de verdade. A parte legal de brincar com isso aqui, você pensa que você tá peidando também, né? É. É a parte mais tristeza, hein? Eu já fico com o pão, mas eu fico com o pão aqui. Peraí. Me dê a forma que você vai que eu vou varrer. Vamos misturar bem ela, né? Porque ela tem que ficar misturada. Fiquei misturada, senão ela vai ficar soltando. Esse já vai ficar com o pão do meio ambiente, que é muito ruim. Pronto. É, foi muito bolinha, eu acho. E a outra azul? Eu acho que é o isopor. É bem muito forte. Pra brincar, faz slime. Slime. Slime mais bolinhas. Opa, me dá aqui, faz assim, assim. Segura ela assim, ó. Pra mim. Ihuu! Ihuu! Ó! Vai. Tá achando que gruda na parede, é? Não! É, caramba! O que que é que dá pra fazer com isso aqui? Mais. Para um cocôzinho. Tem uns, tem uns brinquedinhos que é de modelar, que você pode fazer várias coisas. Mas é, como ela tá com isopor, ela tá diferente. Não, só ele não fica. Uau! Ela dá pra fazer bolha, pai. Tá bem? Bolha? É. Só enxica ela, ela enxica. Mesmo com isopor, consegue, filha? Aham. Não é assim não, vai comer? Au! É assim, ó. Ah, e aí? Tem que jogar na mesa. Ah, é verdade, né? Mas eu acho que essa não fica por conta do isopor. Ó, pai. Tem que esticar. Esticar, esticar, esticar. No meu, quando eu estico, ele quebra. Então, vou fazer, peraí, peraí, peraí. Assim, ó. Isso, faz uma massagem dele. Esticar assim. Eu. Tomar uns papão aí. Que ele quebrou o meu. Olha lá, agora eu acho que não vai dar certo, ó. Agora você levanta ela, pega isso. Ó. Não deu. E essa foi a gincana de hoje. Finalizando com slime. É, mas gostei. Como que fala? Ô, Lega. Muito bom. Pessoal, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, tá bom? Não esqueçam de deixar o seu joinha. Comentem bastante, novas sugestões, para vocês deixarem novas sugestões para o vídeo, para os futuros vídeos. O que tem que fazer, filha? Se deixar o like, já se inscreva no canal. E se não deixar o like, vai ficar com o olho roxo. Olho roxo. Vai lá, então, 3 sol, porque a mulher está grávida e toda praga de grávida pega. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Brincadeiras, muitas gincanas. A gente brincou de slime. Beleza? Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, tá bom? Para que o YouTube reconheça e possa estar compartilhando ou indicando esse vídeo para mais pessoas poderem estar assistindo, tá bom? Compartilhe, comente, deixem mais sugestões. É isso aí. Compartilhe, comentem bastante, deixem bastante sugestões. Beleza? Enquanto isso, fique com a slime. É isso aí. Valeu! Tchau! Valeu! Valeu!